O motorista de 28 anos, ele foi preso ao ser flagrado transportando 5 quilos de maconha em um carro de patinga para governador Valadares. O veículo foi parado no Distrito Industrial, já em Valadares, e ao perceber a presença da viatura, o suspeito fugiu em alta velocidade. Claro, foi perseguido. A reportagem está aqui, pode balançar. O suspeito, segundo a Polícia Militar, foi flagrado conduzindo um carro de passeio no perímetro urbano da BR-381, próximo ao Distrito Industrial em Governador Valadares. Ao perceber a presença da viatura, ele teria acelerado o veículo, fazendo ultrapassagens perigosas, o que levantou a suspeita dos militares que chamaram reforço. Nossa equipe estava deslocando pelo local e avistamos um veículo que seguia logo à frente da viatura policial e nós percebemos que, ao notar nossa presença, o condutor acelerou o veículo. Nós acompanhamos o veículo, solicitamos apoio de outras equipes. O veículo foi abordado na entrada do bairro Turmalina e, ao aproximar do veículo, a gente já pôde visualizar no interior dele uma caixa de papelão aberta com várias barras de material semelhante à maconha. Ele foi abordado, ele confessou que o material era maconha, disse que comprou esse material na cidade de Batinga e que eles trouxeram para revender em Valadares. Durante a abordagem realizada na entrada do bairro Turmalina, os militares encontraram no banco traseiro do carro uma caixa de papelão com cinco tabletes e uma porção de maconha, que totalizam cerca de cinco quilos do entorpecente. Além da droga, um celular de procedência duvidosa também foi apreendido. Segundo a polícia, o suspeito confirmou que possui passagens por práticas criminosas. Ele teria dito que comprou as barras de maconha na cidade de Batinga e iria fracionar o material para revender em Governador Valadares. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de polícia civil juntamente com os materiais. O veículo que ele conduzia foi levado para o pátio credenciado. Até então a gente não o conhecia. Ele afirmou que teve uma passagem recentemente, poucas semanas atrás ele teria sido preso com arma de fogo na Avenida Jotacá. E também afirmou que tinha outras passagens mais antigas. Aí chama a atenção na... Acho que a terceira ocorrência relacionada a esse trecho aí, Ipatinga Valadares, inclusive com a droga identificada, como a gente viu na imagem. Você tem a imagem aí, Jarão? Tem a identificação. Essa aí, ó. Aí, ó. É como se fosse uma assinatura, né? É um selo, sei lá, se eu posso chamar de selo de qualidade. Se é uma identificação, demarcação de território. Aparece até o Ronaldinho Gaúcho que aparece ali na foto, ou Jarão? É com a roupa do Barcelona lá? Aí é uma identificação, né? Naturalmente, é isso. É um código, né? Que passa um recado pra quem aí é do ramo. Não é o meu caso, eu não sou do ramo, não sei o que significa isso, né? Eu conheço marca de roupa, marca de carro, marca de instrumento musical, marca de relógio, de gravata. Mas dessa porcariada eu não conheço, não. Não conheço, não. É.